Música Imbuídos pela curiosidade em saber como anda a exploração turística na maior piscina natural de Recifes de Corais de Alagoas, a Galés de Maragogi, voamos de Maceió até lá e realizamos o típico passeio oferecido aos turistas que visitam a cidade. E levamos conosco o biólogo marinho Álvaro Borba para dar sua opinião sobre esta atividade turística. É importante a gente dizer que a gente está dentro de uma APA, de uma área de proteção ambiental a nível federal. Essa APA engloba dois estados, Pernambuco e Alagoas. Ela tem uma extensão a nível de linha de costa de 150 quilômetros e em Alagoas ela pega 11 municípios. O maior pedaço dessa APA fica no estado de Alagoas. Por ser uma APA, é preciso tomar uma série de cuidados. Esses cuidados a gente vê no passeio que realmente surtiram efeito. A gente tem uma grande quantidade de peixes, principalmente peixes comerciais com alto valor econômico, o que é muito importante, porque isso vai sustentar toda uma cadeia produtiva, vários pescadores que pescam ao redor da APA, que utilizam esses recursos. Então isso é muito importante. Os corais a gente pode verificar também que estão bem preservados. no passeio a gente consegue visualizar pelo menos 5 espécies de corais facilmente. Destaque aí para um coral que a gente chama coral cérebro, que tem muitos, e também para um coral que a gente chama de montrasteia. Esse coral tem uma taxa de crescimento muito baixa, considerado muito baixa. Esse coral cresce em média 1 centímetro a cada 10 anos. O tipo de mergulho que o pessoal pratica aqui, um mergulho recreacional, a gente chama, é bom que sempre fiquem frisando essa questão, falando para os turistas sobre essa questão de ter o cuidado com o meio ambiente, de não estar pisando nos corais. E isso a gente observa aqui também. Você acha que há alguns acidentes de danificar os corais? Existe toda e qualquer possibilidade de danificar corais, se não houver uma conscientização de preservação ambiental. Tantos nativos, como toda e qualquer pessoa que pratica alguma atividade nessa área, eles estão conscientes da necessidade de se manter e de preservar todos os nossos corais. E foi repassada através do ICMBio, em palestras de conscientização, para que toda e qualquer pessoa que utiliza essa área como ganho, eles estarem conscientes de que tem que haver a preservação ambiental. Então, muita coisa mudou nesses últimos 5 ou 8 anos. Hoje, nós temos uma preservação ambiental devemos ao ICMBio. Foi ele que conduziu a diminuição de passageiros para transportar menos e dar mais qualidade à vida do mergulho e não mexer com a natureza, para prevalecer o desenvolvimento natural da natureza. voltar ou surgir, ressurgir tudo aquilo que tinha antes. E uma coisa importante é que todo profissional que está atuando naquela área, devidamente autorizado pelo ICMBio, tenha consciência da preservação ambiental. Depois de um estudo de viabilidades, eles analisaram que esse fluxo de 1 hora e 30 minutos, com essa quantidade de pessoas, o impacto não vai deixar de não ter, mas vai sofrer menos. Lógico que ninguém vem procurando destruir uma coisa e que 60% da população vive daquilo. Quando ele não é fotógrafo, ele é marinheiro. Quando ele não é marinheiro, ele é mergulhador. E quando ele não é mergulhador e nem é marinheiro, ele é vendedor. E assim todo mundo vive e tira seu sustento dessa cidade. Obrigadão, que Deus continue abençando a todos. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado.